Mas a sua ausência ontem na entrevista coletiva e tudo que está envolvendo essa questão da Copa América, qual é a posição dos jogadores da seleção brasileira em relação à Copa América? Você como capitão, vocês vão participar da Copa América? Primeiro, queria agradecer ao Galvão. Para mim é um prazer ouvir a palavra dele. Uma pessoa que é um ícone, não só para mim, mas para toda a minha família. Uma pessoa que minha família inteira tem um carinho imenso. Cresci escutando, escutando, narrando os jogadores e meus ídolos. Então para mim é um prazer. Muito obrigado. Assim, não vou lê-lo falar do assunto. Todo mundo já sabe qual é o nosso posicionamento, mas não vamos falar desse assunto porque... Eu não sei o seu posicionamento. Desculpa. Nosso posicionamento todo mundo sabe. Nosso posicionamento todo mundo sabe. Acho que não está mais claro, impossível. A gente deixou claro para todo mundo qual é o nosso posicionamento e o que nós pensamos da Copa América. Existe respeito, existem hierarquias que temos que respeitar. Claro que queremos dar a opinião nossa. Rolou muitas coisas, mas existe respeito aí, infelizmente. Vocês vão falar depois do jogo do Paraguai? Queremos falar. Queremos falar. Queremos falar porque não queremos desviar o foco. Não queremos desviar o foco porque a Copa do Mundo para nós é isso. Isso para nós é a Copa do Mundo. Hoje ganhamos o jogo de Copa do Mundo, é importante para nós, mas queremos falar. Queremos expressar a nossa opinião. Se é certo ou não, cada um vai determinar o que é, mas nós queremos expressar a nossa opinião sim. Vocês estão angustiados com essa história? Olha, gente, já que eu já falei. Gente, nós iremos falar. O Tite explicou qual foi a situação. O Tite, realmente, o que ele falou, eu como capitão, eu como líder dos jogadores, rolou isso mesmo. Nós posicionamos, mas nós queríamos falar, mas no momento oportuno nós iremos falar. E vocês todos estão juntos? Sem dúvida. Não sou eu, não sou os jogadores da Europa, como rolou coisas, né? Mas quando fala alguém, fala o grupo, falam todos os jogadores. Então, acho que com o Tite e com a comissão técnica. Tem que ser aqui o NAM, tem que ser todos juntos. Obrigado, faz em mim. Muito obrigado.